E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E para o vídeo de hoje, eu trago para vocês uma nova atualização do WhatsApp GB. É a atualização oficial do WhatsApp GB. E claro, sempre que há uma nova atualização, há um bug ou há melhorias. Mas eu vou dizer que essa atualização aqui viram muitas melhorias, ou seja, vários conceitos dos vários bugs do WhatsApp GB. Mas antes de começar, nem penso para você se inscrever aqui no canal, que isso irá ajudar muito no crescimento do canal. E deixar o like aqui nesse vídeo para ajudar na edificação do vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos aqui do canal. Bem pessoal, essa é a versão 6.85 do WhatsApp GB. Para todos os WhatsApps modificados, tem esta versão. Através desta versão, veio vários concertos aí de bugs e sempre novidade aí que talvez no WhatsApp original não tenha. Bem, vou abrir aqui um grupo aqui para eu poder mostrar uma dica aqui interessante, né? Através de todas essas são um truque super interessante. Bem, suponhamos que você queira responder aqui uma mensagem. Agora é muito simples, é só você deslizar aí para a sua droga da esquerda para a direita, sem personar na mensagem. Mas se deslizando na mensagem e já terá aqui a opção responder, né? Ficou mais fácil e mais simples, né? Visto que dante é a personar aí na mensagem e clicar lá naquele ícone. E a outra novidade também é aqui do Strike, né? O Strike que já no WhatsApp normal também já tem é uma das funcionalidades, ou seja, uma das opções que a galera está usando muito, né? Muito pessoal aí, né? Está usando aí no WhatsApp. Esta novidade aí, quem não veio faz tempo no Telegram, agora já está aqui no WhatsApp. E vale ressaltar que também já podemos baixar figurinhas ou criar o Strike. Muito simples e muito fácil. Aqui no WhatsApp também já é possível enviar o Strike. Eu já tinha postado um vídeo falando sobre isso. E por último aqui, vou abrir aqui um outro chat. Você pode perceber aqui que qualquer link de um vídeo, seja o vídeo do YouTube, Facebook ou Instagram, você já pode assistir diretamente sem ter de sair aí do WhatsApp. Não sei se você sabia disso, ou se o seu WhatsApp não tem isso, é porque o seu WhatsApp não está atualizado. Atualizar isso ou mude para GBWhatsApp, que terá mais funções legais. Além disso, o WhatsApp GB tem várias, várias funções aí, né? Por isso que é sempre melhor ter um WhatsApp modificado. Então, eu vou ficando por aqui. E se gostou, deixa o seu like, né? Pessoal, não se esqueçam disso, né? Então, essas foram as novas novidades aí do WhatsApp, né? E é isso. Até o nosso próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho